Depois de comemorar o título de campeão brasileiro da Série C, a diretoria do Boa Esporte dá sinais de que pode manter parte do elenco para a temporada de 2017, ano em que vai disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro e a Série B do Brasileirão. Hoje pela manhã, a diretoria renovou o contrato com o meio atacante Radamés, um dos principais jogadores da equipe. A renovação para mais uma temporada no Boa Esporte foi feita hoje pela manhã. Radamés, uma das estrelas do time, se diz satisfeito com o relacionamento com a equipe técnica, jogadores e também com a diretoria do clube. Continuo, fico aí para 2017, a gente conseguiu entrar em um acordo aí e em 2017 eu estou mais uma vez no Boa Esporte. Qual é a tua expectativa agora para essa próxima etapa? O primeiro objetivo nosso é voltar para o módulo, a divisão do Campeonato Mineiro, que também caiu ano passado, então vai disputar o módulo 2. O primeiro passo é isso, é voltar, se for campeão melhor ainda, mais um título aí para a gente. E o segundo passo é disputar a Série B muito forte, quem sabe subir para a Série A em 2018. É, o Radamés é um jogador que tem um carinho muito especial da parte dele com o Boa e nós com o Radamés sabemos que o tanto do Radamés é importante no contexto do grupo, não só no contexto do grupo para estar junto com os atletas, saber a identidade do clube, mas também como atleta dentro de campo, um jogador de alto nível que teve uma lesão. Nós caímos para a Série B o dia que o Radamés machucou, comemorando um gol. Aquele dia nós falamos assim, nós vamos cair em divisão porque nós perdemos um líder dentro de campo, um jogador de alto nível. Isso fez com que nós caíssemos para a Série C, mas graças a Deus, com o retorno dele, nós retornamos também para a Série B. A indefinição do momento para a diretoria e jogadores do Boa é a escolha do próximo técnico. A diretoria é sempre muito inteligente, sempre busca novos treinadores, treinadores que estão no mercado, eles são sempre sagais para descobrir, não só jogador, mas treinador também. O próprio Julinho é um treinador que muita gente não conhecia e todo mundo viu a competência dele. Então, isso aí é com a diretoria, eles que vão resolver, tenho certeza que eles vão trazer o que for melhor para o Boa Esporte. É, o Ney já declarou que vai sair, conversou rapidamente com nós, tem o desejo de sair, está recebendo proposta para ganhar muito mais do que ganhar no Boa. Isso é normal para nós e a gente vai buscar um novo treinador, um jovem, nós conversamos com o Julinho Camargo, que ninguém conhecia e que tem o dedo dele, nossa equipe, uma equipe que ele conseguiu montar e fazer um setor defensivo muito forte nosso. Haja visto que nós fomos uma defesa menos vazada do campeonato, com a forma de jogar. Nós, quando montamos um clube de jogadores aqui, sempre os jogadores recebem boas propostas, a gente ser normal na frente do Boa Esporte, aqui todo ano a gente tem que montar uma equipe, e vai ser, com certeza, alguns permanecerão, mas com certeza nós teremos que trazer novos atletas, e buscar descobrir novos talentos aí, que o Boa Esporte sempre está trazendo novos talentos e revelando novos talentos, como nós temos hoje um jogador que está jogando no Palmeiras, como o Moisés, como o Tietê, que estava encostado na Ponte Preta, que ninguém queria, que hoje estamos fazendo um grande trabalho em grandes clubes do Brasil. Após uma campanha com 100% de aproveitamento, para a equipe do Boa Esporte, o título da Série C chegou para coroar o trabalho dedicado de todos. O grupo foi guerreiro, foi muito forte, um elenco muito forte, muito competitivo, a competição entre os jogadores dentro do elenco foi muito forte, então isso faz com que os jogadores que estão de titular estejam sempre jogando em alto nível, porque se não tiver, o cara que está na reserva toma o lugar dele, então um clube para ser campeão, ele precisa disso, de um elenco forte, competitivo, dentro do próprio elenco, aí eu acho que isso faz com que a equipe seja forte no campeonato todo. Toda conquista, toda vitória, um título desse, fica marcado na história do clube, na história de Varginho, nós estaremos aí percorrendo com a taça, as empresas patrocinadoras nossas, nós passaremos a taça para todas as empresas que estejam parceiras do Boa, nós a partir de hoje, nós vamos levar ela ao prefeito Antônio Silva, ao Verde Lúcio, dali caminhar ela para todas as empresas, e eu acho que todos estão felizes com essa conquista, essa conquista não é só do Boa Esporte, essa conquista é de todos nós. Apesar da renovação com Radamés, o Boa Esporte perdeu o técnico Neida Mata, que anunciou a saída do clube logo após o jogo de sábado.